Bom, pessoal, primeiro falamos de civilização 1.0. O que é interessante aí na visão que a gente tem sobre o mundo dos sapiens? Nós somos, conforme diz o nosso querido Marshall McLuhan, nós fazemos as tecnologias e as tecnologias nos fazem. Então, eu vejo a sociedade da seguinte maneira. Agora, nós vamos crescendo a população e a gente vai batendo no limite das possibilidades tecnoculturais que a gente tem. No momento que a gente cria uma nova tecnologia, surgem tecnologias midiáticas, aquelas que são entre as pessoas, no meio que a gente chama de placa-mãe da sociedade, toda a sociedade passa a ter uma nova oportunidade de resolver problemas, os novos problemas complexos e os antigos também, de uma nova maneira. E aí, então, a gente pode dizer que a mídia cria novas civilizações, porque ela permite que coisas que não podiam ser feitas passem a ser feitas. Então, é uma espécie que não voa, que passa a voar. Uma espécie que não anda debaixo d'água, não pode transitar debaixo d'água e com o submarino passa a transitar. Então, isso aparece no meu livro Administração 3.0, que eu chamei de vácuo tecnocultural, em que as tecnologias, elas abrem a possibilidade para que as pessoas, os empreendedores, os inquietos, possam ocupar esse espaço e apresentar soluções interessantes. É aquela frase típica do Ford, do Henry Ford. O que as pessoas queriam, elas não sabiam, elas queriam um cavalo mais rápido. A demanda era superar a barreira do cavalo mais rápido, que veio, então, com o automóvel. Então, a gente tem que entender que toda a civilização hoje, tudo que a gente tem da civilização 1.0, está estruturada no ambiente oral escrito, nas limitações orais escritas. E quando a gente fala de ciência, é um exemplo que eu estou falando da ciência, mas eu estou falando também ali do mesmo modelo, na política, estamos falando da educação, estamos falando do direito, estamos falando na saúde, estamos falando na agricultura, estamos falando na energia. Tudo ali, tudo que a gente tem foi construído da melhor maneira possível, com todas as possibilidades possíveis, dentro do ambiente oral escrito, que é a característica da civilização 1.0. A civilização 2.0, e por que eu estou chamando de 2.0? Porque a gente tem hoje um modelo, um ambiente midiático administrativo disruptivo, em que a gente sai dos mamíferos e vai para as formigas. Então, a gente começa a trabalhar com os rastros. Então, quando eu estou falando desse artigo, eu estou falando da uberização, apontando como saída da crise da ciência, que a gente tem hoje, a uberização. A ciência hoje, o que aconteceu com ela? Ela fez o melhor que podia dentro dos limites que tinham, e aí, a partir daí, você tem um aumento, você tem uma redução de participação da sociedade nas políticas científicas, ou seja, os problemas que são escolhidos, os artigos que são produzidos, as pesquisas que são feitas, são feitas a critério da corporação e não da sociedade, há baixa participação, baixa transparência, e há corporação que vai se centralizando, centralizando, vai criando o apadrinhamento intelectual, vai criando uma série de distorções na sociedade, que é mais ou menos o que a gente vê em todas as entidades, as organizações. Há uma crise generalizada, porque a gente tem uma demanda muito grande da sociedade para resolver problemas complexos, e uma participação muito pequena dessas organizações para ajudar. É o que a gente vê na política, é o que a gente vê na ciência, é o que a gente vê na saúde, principalmente em países que tiveram crescimento, como no Brasil, de sete vezes, num espaço muito curto de tempo, cem anos. Então, a gente está com essas crises todas. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando, não é uma crise da ciência, é a crise da civilização 1.0, por isso que eu até mudei o título, é uma crise da civilização 1.0, também na ciência. Então, a gente tem que entender que nós estamos vivendo, chegamos ao limite, e a gente consegue enxergar isso agora, porque a gente tem a nova alternativa, que é a uberização. E aí, no final, eu digo, se já houve uma crise profunda entre a uberização, na mobilidade, Uber versus táxi, imagina como é que a gente vai ter essa crise, na maneira de pensar, nas reflexões, o questionamento que vai haver nessa nova ciência, que vai ser uma ciência num ecossistema, com linguagem dos rastros, em plataformas, ou em peer-to-peer, de troca, isso vai ser um debate gigantesco. Mas, o que eu aprendi nesse debate é, não é que tudo vai ser ciência desse jeito, o que se pode dizer é o seguinte, as ciências de ponta, os lugares que vão desenvolver ciência de ponta, que a gente chama de zonas de atração, serão aquelas, serão os lugares que vão apontar para a direção da uberização. E os lugares que vão ficando como abandono, serão exatamente os lugares que não adotarem essa nova perspectiva. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Quer sair do mimimi aí do mercado? Um trabalho assim, consistente? Vem para a escola bimodal, te dá o zap, 21-99-608-6422, vou repetir, 21-99-608-6422, nipô, quero ser bimodal.